Magic Sword conta a famosa história do herói que empunha sua espada e seu escudo e parte para derrotar uma poderosa ameaça que pretende causar causa e escuridão ao mundo. Enfim, o objetivo do herói é subir uma imensa torre e chegar até a ameaça final. No início, você pode escolher por qual quer andar e quer começar, que sinceramente eu não entendi. Cada fase consiste de um andar da torre. No caminho você encontra baús que podem conter itens ou chaves. Essas chaves servem para abrir celas na torre e dessas celas podem ser aliados, que vão te ajudando pelo caminho. Infelizmente, eles não podem ser controlados por um segundo jogador. Cada aliado tem sua própria barra de energia e um level, que pode ser aumentado e deixando-o mais poderoso. Vale lembrar que a espada do protagonista tem uma habilidade especial. Ela pode disparar magias quando está carregada. Para carregar, basta ficar algum tempo sem atacar, até que essa barra mágica se enche. No caminho, você pode encontrar itens que tornam cada vez a mais poderosa. Mas lembre-se, caso seja atingido, você vai perder os upgrades. Uma coisa que me desapontou é que todas as fases são muito iguais. Afinal, todos são dentro da torre, com exceção da primeira, que faz que muitas vezes você se canse do jogo em apenas 5 ou 6 andares. No geral, é um jogo tanto razoável, sua dificuldade vai aumentando conforme você sobe a torre. E a maioria dos chefes não dá tanto trabalho quanto a sua espada. E o escudo e o aliado que estão bem evoluídos. Gráfico legais, trilha sonora e jogabilidade boa. As fases são muito iguais e enjoativas. O jogo é bem legal, embora canse um pouco, mas vale a pena jogá-lo. O jogo é bem legal, mas vale a pena jogá-lo. O jogo é bem legal, mas vale a pena jogá-lo.